Vamos falar com os taurinos agora, então? Vamos. Vamos ver qual que é a previsão para o signo de touro. Deixa eu tirar daqui. Carta de Eua. Essa é a divindade que fala da força, da coragem, do entusiasmo, do magnetismo. Tá. Ao mesmo tempo que mostra que o taurino precisa ter força, ter equilíbrio, e tudo o que ele pensa, tudo o que ele pensar, aliás, ele pode deixar com que isso se torne realidade. Esse é um momento de realização, taurino, onde os seus esforços passam a ser recompensados e reconhecidos também. Agora, o que eu acho que o taurino precisa prestar atenção essa semana? Não ser muito inflexível, não ser um pouco duro com ele mesmo ou com as pessoas. Então, quer dizer, como equilibrar força de vontade, um querer profundo e, ao mesmo tempo, não deixar isso se tornar uma inflexibilidade, tá bom? Ok. Tá bom? Maravilha, tá ótimo.